Assembleia Geral com Paralisação, dia 27 de abril, quarta-feira. A diretoria colegiada do SimproDF convoca a categoria para a Assembleia Geral na próxima quarta-feira, 27 do 4, às 9 horas, no estacionamento da Funarte. Nesse dia, professores e orientadores educacionais também paralisarão suas atividades. A terceira Assembleia Geral do ano acontece depois de um mês intenso de visitas às escolas. A diretoria do sindicato percorreu todas as regionais, debatendo com a categoria os itens da pauta de reivindicações. A incorporação do valor do auxílio-saúde e o pagamento atrasado da última parcela do reajuste conquistado em 2012 são importantes, mas não resolvem as perdas salariais da ordem de 49% para uma categoria que está com os salários congelados há sete anos. Tem sido luta permanente do Simpro a defesa do cumprimento da meta 17 do PDE, Plano Distrital de Educação, aprovado desde 2015, e a incorporação da HPED, por exemplo. Além da recomposição salarial, integram a pauta de reivindicações apresentada ao governo a segurança sanitária no ambiente escolar, posicionamento contrário a projetos privatistas, como homeschooling e voucherização do ensino, revogação do novo ensino médio, contra o desmonte da EJA e da educação inclusiva, e fim da militarização das escolas. Confira no card abaixo os locais de ônibus para a Assembleia.